Olá, o meu nome é Rita, faço parte do projeto Navegas em Segurança há dois anos, tenho 24 anos e estou neste momento no encontro entre todos os jovens aqui do Navegas. Eu sou Maria, tenho 20 anos, estou há um ano no programa de Navegas, venho do Porto e estou também a fazer parte deste primeiro encontro nacional nos jovens voluntários, que tem permitido até agora uma troca de experiências, uma partilha aqui de distribuir-nos daquilo que tem sido o Navegas, de forma também a levarmos um aprendizado cada vez maior para futuras sessões que queremos dinamizar e de forma é que podemos aqui conseguir chegar aos jovens de uma forma até mesmo mais eficaz e conseguimos transmitir a mensagem que é o Navegas em Segurança. Sim, sim, não só através das sessões, mas também das dúvidas que nós temos em comum e que nem sequer sabíamos e não sabíamos se era possível se não houvesse aqui este encontro e estou gostando, está a ser muito giro. Tem sido bastante proveitoso.